Também o curso que a gente ia fazer lá era de um ano, o curso que a gente teve que fazer aqui era de dois anos, porque a gente tava fodido no começo, porque o curso não pode ser. Vamos lá. Let's stop. Svedaya Avenue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ayan yung Bilibesia Airport. Parang yung ano, yung... Yung... All this na bank. Ayan na. O que é isso? Eu estou aqui para mostrar um pouco. Eu estou aqui para receber um de novo. Vem a gente se inscreva. Eu não sei. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Imagina. 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 Next stop, Harbourfront Center. Bem-vindo. Bem-vindo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL